Quando vem subir aí no tapio, chega a dizer, pá, dá cá essa merda, vou no carro, meu lixo! Aqui, não dá? Não! Aqui não dá! É, aqui tomba! Não! Que é perigoso! Peraí, peraí, peraí! Peraí! Mas este vem já por aqui! O pior é se ele tomba para um lado. O problema é esse, é que ele pode descolgar para um lado e depois... O pior é que o pior é que o outro é que se desculpe! E aí, tem uma equipe que eu nunca... Pau, pô, 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 pô. Pau, pô, 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 pô. Hum, olha-se Tomas. Pra um lado e pro outro. Olhe aí, olhe aí, olhe aí! Aqui? Bora, bora, bora! É, na bolude! Não, na bolude, na bolude! Olha, nós vamos acumular isto! Sabes porquê? Está seco! Está seco! Se tivesse molhado... Agarra! Não, molhado normalmente é lá em baixo! Maia, maia, oi! Deixa eu ir! Vai para o lado, vai para o lado! Vem! Mais um farol! Queres? Queres ver? É na boa, é na boa! Tem um nível de volta de cuidado a deviar-me da árvore! Para quê? Tem um nível de volta de cuidado a deviar-me da árvore! Porque eu quero mais! É muito bom! É na boa! Mais para aí! Mais para aí! Mais para aí! A galera tem que andar um bocadinho! Baixa atrás! Não dá-se com cuidado! Não dá-se com cuidado! Olha lá, essa rola da patinou, da frente! Não! Liga a tração! Ah, pois é! Não dá-se com cuidado! O que é mais que o Pafredo? Não, eu... Olha aí, olha aí